Oi gente, tudo bem? A hidratação de hoje é barata e maravilhosa, isso mesmo. Mas resolvi trazer a minha irmã para mostrar o resultado no cabelo dela. É claro que eu também fiz essa mesma hidratação, mas como o cabelo dela é diferente do meu, resolvi mostrar um cabelo diferente, né? Pra vocês, pra vocês não pensarem que só pode loiras. Não, todas podem. É, então a hidratação de hoje, vamos usar um produtinho muito barato, que é a glicerina. A glicerina, ela é umectante, hidratante, ela reduz o frizz, então ela é ótima pra hidratação. Pra quem tá fazendo aí o cronograma capilar, ela é ótima, maravilhosa mesmo. E ela é super barata. A glicerina, ela é um produto encontrado facilmente em farmácias. E ela é usada na reposição de água no cronograma capilar. O cabelo da minha irmã tava um pouco, sim, mais ressecado e tal, tava precisando dessa hidratação mais potente. Então, vamos usar uma máscara, uma máscara que você tiver aí na sua casa mesmo. Eu usei essa da Keragen da Kert. Então, eu vou usar a quantidade ideal pro cabelo dela, que foi mais ou menos umas 3, 4 colheres. Uma tampinha e meia de glicerina, mas a maioria usa só uma tampinha. Não pode exagerar. E também, essa hidratação pode ser usada somente num tempo mais úmido. Eu vou explicar isso tudo certinho lá no blog, então não deixe de passar lá. Então, foi lavado o cabelo com shampoo, só com shampoo. E dá uma leve penteada, só pra dar uma desembaraçada, assim. Não penteie muito, gente. Se o seu cabelo for muito embaraçado, não penteie muito pra não arrebentar. Agora, vamos começar a passar o produto mecha por mecha. Eu falei pra ela mesmo passar, né? Pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer aí na sua casa, você mesmo, não precisa de ninguém ajudando. É claro que uma ajudinha é legal, mas você mesmo pode fazer. Então, vamos passar mecha, mecha, passando bem mesmo em cada mecha, pra penetrar bem o produto e evitando a raiz. E aí 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 Agora é só prender. Colocar uma touca Deixar mais ou menos uma meia horinha aí no cabelo, deixar agindo E secar o cabelo Ou se preferir, deixar secar naturalmente Independente se estiver liso ou enrolado, o resultado é maravilhoso Gente, é uma super hidratação. Também fiz no meu cabelo e gostei bastante Olha, ficou muito bom mesmo, gente. Gostamos muito, muito mesmo E agora em diante, vamos fazer essa hidratação com a glicerina Agora está na nossa listinha de produtos maravilhosos para os cabelos, lembrando que as demais informações sobre a glicerina eu vou deixar lá no blog, tá? Não deixe de acessar o blog, ver todas as informações certinho para não ter erro, para você não fazer nada errado Porque ela é bem chatinha para várias coisas Então, visite lá Então, tá aí o antes e o depois Eu espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscrevam aqui embaixo no canal Visitar o blog Curtir a fanpage para receber as notificações de posts novos e vídeos novos Lembrando que eu estou postando vídeos de segunda a sexta Um super beijo e até os próximos vídeos Bye!